Eu sou convidado aí pelo Médio do Brasil, que a coelha já combina a arte, vai ter um evento agora 8, 9 e 10, né? A gente vai poder estar lá no dia 9, mas sexta-feira, que o Deus quiser, eu estarei lá, deixando uma aula pra galera E vamos levar aquela ché que nós vamos fazer agora, hein, Médio? Segura aí! Médio do Brasil 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 Médio do Brasil